e aí o rinite bom dia galera o vídeo novo se iniciando tô coronária acabei de acordar era para eu ter treinado ontem não treinei pelo simples fato que mano dor de cabeça extremamente aqui ó eu acho que a enxaqueca acho que ainda tá um pouquinho dolorido aqui dormir tomou remédio ontem eu não tomo remédio tive que sair de casa 11 horas 11 horas ó 3 horas da manhã para comprar remédio na farmácia para você ter ideia eu não tomo remédio não tomo vou passo aguento mas ontem realmente ó não treinei para eu não treinar a parada já tem que estar sinistra para eu sair de casa e ter que na farmácia comprar água parada tava sinistra então não treinei não treinei ontem então eu levantei mas eu tô com receio de fazer alguma atividade física e a hora que acelera agora meu metabolismo né bombeia sangue circula sangue e volta dor de cabeça massa eu vou treinar acabei de acordar bom dia a todos boa segunda a todos já deixa aquele like deixa de comentário e vamos para cima e aí é a mansão da romba pai oi você guarda lá no estoquezinho nosso tem tudo graças a Deus aí ó esses essas doses aqui galera eu ganhei um evento que eu participei tá ligado a empresa ao invés de me pagar em dinheiro eu falei não pode me pagar em dose tá ligado que eu distribuo com meus seguidores mas como a gente tá em pandemia eu tô utilizando para galera da mansão utilizar pós-treino utilizar durante o dia para os visitantes também então não sou maromba tá como tá como pai vai lá se guarda lá no estoquezinho bonitinho guarda lá que eu já vou lá gravar super workout também galera que vou levar da FTW já vou ver o dia aí ó então mano tem tudo tá ligado tipo vai ter treino pós treino BC a tem tudo aqui ó você gosta de chama de banho de boa gostam tá saindo achei legal que ele tá pra mim tá bem aninha o banheirista evoluindo que tudo do vídeo ó E você, pai? E aí, pai? Amanhã vamos se mudar pra... Conseguimos a casa já Tá feliz? Tá com nós, né? Tô feliz, tô com vocês, pai, tô com Deus O Giga tá ajudando Tá, o Giga também Quero agradecer ele também, né? Pela mão que ele me deu O apoio que ele tá me dando aí agora Só fico muito grato Por tudo que ele tá fazendo Através de você as coisas mudaram Vamos pra cima, ficar monstro É ótimo Quem ganhou um Miss Biquíni, Dani? O que você achou? Nossa, eu só vi Ingrid lá, cara Como é que pode, mano? Baianinha, tá? Você já treinava antes? Não, eu já tava parada Mas a genética é de magra, velho Ela é muito bonita A cintura é muito bonita E ela tem um bumbum redondo, né? Ela é falsa magra Eu não tive se ela é de biquíni É bonito mesmo Eu sou de biquíni agora, por favor Eu só vi Ingrid nos comentários Eu também Eu também Eu sou de doce Vai Vai lá, bora O bom que esse concurso de Miss aí Fez todo mundo treinar mais, né? É, galera Foi bem Pô, mas só deu Ficou entre... Eu acho que a Ingrid ganhou Mas eu vi muito Ingrid e Sabrina Só vi, ó Entre Ingrid e Sabrina Mas tinha Ingrid, hein? Não tinha, mas... Tipo assim... De 15... 15... 3 ela dane O que você tem a dizer? Uma menina que jogava LOL, ó, galera Ela joga LOL Fã de Naruto Sedentária Sedentária Bebe um goró Não me alimentava direito Bebe um quê? Goró O que é isso? O que é isso? Cachaca Ah, só um pouquinho, vai Vamos ver assim Mas é, velho Ah, tá muito bom Só para a galera Que joga Então para a gente Fica só sentada Essa é a sua missão, pô Essa é a sua missão, mano Essa é a sua missão Tá isso, mano Baianinha do LOL Acho que eu vou apelidar você Baianinha do Free Fire Jogar Free Fire, ó Vou colocar o apelido nela E vai bombar Baianinha do Free Fire Agora joga, né? Agora joga, né? Entendi Olha lá Então é isso, cara A manção baromba ainda não acabou Pega a visão A gente tá fazendo um painel aqui, ó Para separar, né? O meu site Da... Meu site aqui Meu estoque do site Da mansão Então Ainda vai vir os espelhos hoje O cara vai vir Medir os espelhos aí Então ainda não finalizou Ainda não finalizou 100% Por isso que eu falei Mansão Baromba Tá em protótipo Quando finalizar Aí vamos pra cima Quem faz, galera, ó 50 mil adesivo aí, ó Aqui não tem 50 mil Mas falta qual modelo agora, pô? Falta esses quatro aí Tipo Tipe explicável Boboleta Isso da plataforma O YouTubezinho ali, ó Quem faz? Isso aqui ficou da hora A academia de quebrado, ó Foi feita quebrado, ó A manção baromba ficou da hora também Chama É galera, mais uma vez Abastecendo na rede JFD O posto de gasolina que está com a gente Fortaleceu, patrocina a gente Desse patrocínio Veio aquilo ali Se vocês acompanham meu canal, sabem que Era para ser um hamburgueria É para ser um sushi, mas pode mudar O nosso canal tem possibilidade de mudar com rapidez E estamos aqui Trouxemos A galera do sushi, eles estão vendo o ponto Trouxe um arquiteto Para ver o ponto também Para a gente trabalhar Em cima do que vai ser aqui Vai ser seu espaço A gente precisa reformar Olha como está Passar uma afiação nova, passar tudo novo Ainda bem que o chão já é um Porcelanato E sempre falo Se quiser fortalecer, manda uma mensagem para a gente Vou deixar um número no WhatsApp Somente para a parceria A gente conseguiu o arquiteto através desse número no WhatsApp A gente vai ver o trabalho dele A gente vai divulgar o trabalho dele Então você que tem matéria-prima de sushi Matéria-prima de hamburgueria Matéria-prima de, sei lá, mano Fornece maquininha de cartão Numa porcentagem menor Quer somar Quer ser divulgado Eu não estou aqui para pedir esmola, não É uma troca Divulgação, quer somar E eu estou indo para os negócios físicos agora Então é uma transição de vida É uma transição de conteúdo também Vocês vão acompanhar Mano, vocês estão acompanhando Quem me acompanha das antigas Vê minha... Eita pedra, que susto Vê minha... Tá quente o copo Vê minha transição, né? Da onde eu surgi Gravando conteúdo dentro da minha casa Gravando conteúdo eu e minha mãe Gravando conteúdo viajando para a gringa E hoje a gente está aqui montando um negócio E eu tentando unir a família É difícil Meu pai está apoiando e não está apoiando ao mesmo tempo Mas vamos mostrar para ele que eu posso Porque esse negócio aqui com o meu irmão É para mostrar que eu posso Que eu posso E aí vai ser espelho Para bugar o sistema humano O meu pai vem aqui comer um sushizinho Fala caramba O moleque fez Então A gente conheceu a galera do sushi E eles estão vendo ali qual que é Estão ali vendo ali já Olha lá Nossos sócios aí A galera do sushi Vocês acompanham o canal Sabem de onde eles vieram O arquiteto está aí também Olha lá Então o nosso canal é isso, galera Tá ligado? Eu comprei o sushi Gostei do sushi Mandei direct elogiando o sushi E ele me respondeu Falando que era meu fã Que acompanha o meu trabalho Disso virou meu sócio, mano Ainda não virou meu sócio Mas a gente está Com a possibilidade de montar um sushi com eles Tá vendo como que é as coisas? Então A nossa meta do canal é isso Ajudar Faça o que ama e monetize isso Está no meu Telegram Telegram está bombando, hein? Se você ainda não é inscrito no Telegram Link na descrição lá Lá eu estou duro capitalista Eu vou falar muito Sobre essa Nessa nova fase que eu estou passando aí Que é dos negócios Então o Telegramzinho Está vindo O Q3 está bonito, hein, mano? Às vezes eu olho para ela e falo No Q3zinha, filho No Black ao Black No Q3zinha está bugando o sistema humano, hein, fellas No É um de negócios aí A minha missão nesse negócio, galera É divulgar Não tem como eu ficar debatendo Sobre isso ou aquilo Meu irmão que está puxando esse bonde aí E a nossa missão é o quê? Chegar na moeda 100% investimento meu E olha quantas famílias a gente está ajudando A gente tem que sempre falar isso, mano Porque a galera do canal sempre fala Ô, exploração Estou virar um bicho humano Bá, 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 bá E olha o interesse do meu irmão Ele quer, mano Ele quer Ele está na pegada Então vamos dar essa força aí Estamos aí no projeto Estamos ali com o arquiteto também Ele vai falar um pouquinho O que a gente vai falar Estamos aqui com a galera do sushi também São duas famílias, né Dois casais E vamos para cima Vamos fazer acontecer, mano O que o projeto está rolando? Está rolando, pô Precisa dar uma reformada boa aí, né Tem que dar uma reformada boa A gente vai fazer o projeto agora Com o arquiteto O que o arquiteto é Numa situação dessa de negócio, né Eu sei que arquiteto No ramo de casa É quase tudo, né Você que vai decidir Como que será o final da casa E num negócio, né Tem grande influência Sim Num negócio a gente preocupa muito Com a ideia da identidade visual Não pode faltar É a alma do seu negócio Você não vende só um cartão Você vende também As cores, o espaço Você vende o design do espaço E a pessoa tem que viver Uma experiência com você Aqui no seu restaurante Tem que entrar E querer voltar, entendeu Se for um espaço comum Se for uma área comum Foi só uma visita Então a gente tem essa preocupação Muito forte Com essa área de identidade visual E a marca Tem que deixar Incluída Mas é uma marca que Que o pessoal Queira voltar Tipo assim O nome vai ser Sushi Maromba O pessoal come Quer falar Porra, eu quero comer Um sushi Maromba Quero voltar no sushi Maromba Quero comer um sushi Maromba Não vai ser sushi Mansão Maromba? Como que é? Não, a gente tá estudando ainda Tá estudando? Deixa nos comentários aí Galera, se você tem algum projeto Tanto de casa Quanto de negócio Eu vou deixar Instagram do arquiteto Trabalha Brasil, São Paulo? Trabalha Brasil, São Paulo Chama a Cria Arquitetura Pode acessar lá no Instagram Quanto tempo você tem? A Cria já tem 5 anos já 5 anos? 5 anos Mas você tem essa cara de novo aqui Tá dando muito certo Legal pra caramba Então galera Se você quiser fazer um projeto Tanto de negócio Quanto de casa Quanto de empresa Vou deixar o WhatsApp Instagram do arquiteto aqui também E bora fidelizar Cê é louco E aí, e os dentes? Curtiu, pai? Nossa, ali Fez canal O bagulho não dói Lá não foi nada Lá o bagulho é no céu Lá o tratamento é de outro mundo Cê é louco A doutora A doutora, então Quis topar ela lá Pra vir Ela vem aqui Eu não topei ela lá Tava na correria dela Não vi ela Mas você tá curtindo o tratamento? Ah, eu tô lá Sabe, tô sentindo em casa Conforto Nossa, cê é louco Tem por nós Vem começar a gravar É isso, galera Queria agradecer a doutora Gabriela Faustina Que tá fortalecendo nós Tá com a gente E é nós O que é esse maquinário aqui, Jesus? Oi, boa noite Esse maquinário Ele tem diversas plataformas, né? Fez hoje, Pedro? Eu fiz É top Dá uns Negocinhos assim Parecendo um choque Mas é bom Não dói não É bom Bacana Ele tem função Pra mulheres, né? Drenagem Flacidez Celulite Hipertrofia Celulite Você precisa, hein? Sobria Zoeira Zoeira Calma Tô motivando a menina Tudo bem E pra vocês homens Função terapêutica No caso Se tiver alguma lesão no trapézio Supracravicular Escápula Então ele tem uma função articular também E hipertrofia, né? Abdomen, peito Galera Galera Você que não acompanha Essa é a Jéssica Ela é proprietária Da clínica de estética Fashion Clinic Fashion Clinic Eu preciso ir lá Pra eu fazer duas vezes por semana Porque uma vez por semana Ela vem Ela disponibiliza o tempo dela Pra estar com a gente Aqui na mansão Mas Eu exijo Não Eu preciso de mais um dia, né? Pra potencializar Toda a minha dieta Todo o meu treinamento Uma concentração aqui, ó Meu problema único Maior da minha vida É isso aqui, ó E uma pergunta Depois que você fez O detox Melhorou? Que susto Pensei que você perguntasse Melhorou Eu senti que Não digo a semana Mas uns três dias Eu urinei mais Eu acho que eu notei isso E um Primeiro dia Eu senti que tava Mais sequinho Mas eu preciso De um dia a mais Na semana, eu acho Legal, isso mesmo Vou tentar Marcar na semana, ó Vocês todas fizeram? Sim Acabamos de fazer Ah, a Natália Tava sumida? Eu tava Tava na minha cidade Tava tudo bem? Agora tá Tudo bem Então tá aí, ó Dona Vitória também Os caras invadiram o seu quarto ontem? Invadiram E aí, deu certo? Deu Tava descabelada, né? Nem pediu um jeito ótimo Então tá bom Vamos lá? Vamos lá? Vamos deitar? Vamos Opa Tô indo treinar agora Fazer o treinozinho Que eu não fiz ontem Queria ter feito uma assinadora de cabeça Tô melhor Tô bem Tomei um remédio E queria agradecer Todo mundo que tá acompanhando Todo mundo que tá junto Cada comentário Cada like Eu vou deixar um WhatsApp aqui A gente tá correndo atrás aí Da mansão Maromba de Verão Em Guarujá Ou Riviera Algum condomínio fechado aí na praia E você que Tem alguma casa pra alugar Você que a gente queria alugar um ano aí Não sei Fazer alguma parceria Não sei Você que é Como que é? Corretor de imóveis aí de Guarujá Manda uma mensagem aqui nesse WhatsApp Que tá aqui Só pra isso, tá ligado? Mensagens fora de contexto Não serão lidas E serão bloqueadas Até mesmo porque Esse número eu disponibilizei Pra uma pessoa Só responder Em relação a mansão Maromba Em Guarujá Litoral Ou alguma casa na praia Com piscina Quartos Mobiliada Tamo junto Nós